Estudia em Manijá Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı Bir küçük goncayın ah mı kime desen Bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını Bir küçük goncayın ah mı kime desen Bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını Vur deli rüzgar yine vur sana dur demem Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Hadi vur deli rüzgar yine vur sana dur demem Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Vur deli rüzgar yine vur sana dur demem Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Hadi vur deli rüzgar yine vur sana dur demem Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Bıraktığın her istenimde farklı bir desen Bıraktığımı kendisine bir renkler Bıraktığın her istenimde farklı bir yas были Bıraktığın her istenimde paklatın Bıraktığın her istenimde Bıraktığına izleyen A CIDADE NO BRASIL Marhambat E aí? Eu vou fazer um outro lado. Muito bem, a gente vai ter muito tempo para fazer isso. Mas para o que você quer dar um tempo, você vai dar um tempo. É uma vez. O nome é a você, você vai dar um lugar. Você vai dar um lugar. Ameer, você vai ter um pouco mais de um tempo. Você vai ter um tempo para pensar em um tempo. Eu estou com a minha vontade. Eu vou ter um tempo. Eles não estão chegando. As lurhas de gerar, cada triangular do mundo está chegando. Ou seja, o pessoal vai ter queело. Enquanto o que vai dar? Talvez você possa dar uma thoughta. Sim, aqui tal vez você tem que ver. Seria uma das nada de ver que tem um erro. Está com muita difícil. O que é que é? Queijo? Daru, queijo! Queijo, Daru! Queijo, me digam! Daru, queijo! Pimor, queijo? Pimor, queijo? Farida, amada! Listo! Celebrate! Vamo, vadava! Alça, me digam! oxygen! Certo! No, teve! Vefra! Igen! Igen! Teve! Tomal! Se você quiser. Agora eu vou dar uma grande vida. Ais que você quiser? E eu sou eu sou um homem. Eu sou o casherão. Eu entendi. Obrigado. Obrigado. Quem sabe o que você perde é. Se você quiser de casa, não precisa de aqui. Ais que eu conheço o que você perde. Eu não sei que ele conhece. Eu preciso de ver. Vamos fazer isso. Amir, eu estou a fazer uma barra. Minha, minha casa é uma barra. Não, não se desiste. Você não vai vender. Não vai vender para você. Amir, você pode estar em casa. Minha, minha casa é uma barra. Minha, minha casa é um problema. Minha, não vai perder. Minha, não vai perder. . 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 E aí Amém. 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 ido. Zotash. Pino. Me o ame? Ata l'odor. Zotash, me aproxima. Zotash, não pode me matar. Dei, meu querido. Pino! Paranhas-me, doi! Paranhas-me! O que é isso? O que é isso? Ah, ah... Ah, ah! Ah! É, é! É, é! Como que é isso? Ah, sim. É, é. Ah, é! É... É, é, é! 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 É, é, é! É. É, é, é! É, 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 é! A-Chor. P-nor. jhonkane. P-nor isto. 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 Está, está. GANGA, 것은 você está jogando. A-Chor isto. GANGA, PIN execuai. Amir! Amir! Moğdar! Doktaram! Faridam! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Aklımın odarı darber atas. Göz yaşlarım namur alıp aktı karnı beynere. Altyazı M.K. 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 Asliya! Asliya! Doktaram! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. O que é que é? Mas... Tchau, tchau. Um dia de fuga. Um dia de fuga. Você vai ficar com um dos fundos? Você vai ficar com um dos fundos. Estou aqui, está aqui. Estou aqui. Estou aqui, está aqui. Estou aqui. Amém. 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 Não, nós não conseguimos fazer isso, mas você não conseguiu, mas por que você não conseguiu? Não, eu não quero, eu não quero o pai. Doutor, nós com você que fazemos? O pai está em casa, você está em casa. Você está em casa, você está em casa. é uma coisa sim o que é a vida talvez não tenha medo mas mas o tempo é bom para nós sempre para nós nós não podemos nós não podemos Eu não tenho nada. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?